Olá pessoal, tudo bem? Sou Edicários Pinheiro, sócio fundador da Sigma. Estou com um prazer muito grande, estou participando do meu primeiro SigmaCast, já tiveram vários aqui que aconteceram, mas hoje é a minha primeira vez, estou aqui participando. E hoje a gente vai falar um pouco sobre conectando ideias de Lemo e Sigma, tá? Vamos falar um pouco sobre a revolução da fibra ótica no mercado audiovisual brasileiro, e vai ser muito legal, muito importante, fique aí, assistam com a gente que vai ser muito legal, tá bom? Eu quero aproveitar aqui e agradecer ao Elton Santos, Country Manager da Lemo aqui, já há quantos anos, Elton, mais ou menos? Oito anos. Oito anos, oito anos, o Country Manager da Lemo há oito anos, vai estar aqui participando conosco para trazer uma série de explicações legais sobre a fibra ótica. Nós temos também o Arthur Leal aqui conosco no dia de hoje, é o nosso engenheiro eletrônico que vai falar dos cuidados da fibra ótica, vai explicar também, junto com o Elton, um bate-papo bem gostoso sobre o que é a fibra ótica. A fibra ótica está muito presente no nosso dia a dia, e muita gente não sabe nem exatamente o que é uma fibra ótica. Então, esse bate-papo vai ser bem legal, fique com a gente aí que vocês vão gostar, ok? Bom, eu quero começar perguntando aqui para o Elton, para o Arthur, uma explicação do que é a fibra ótica. Primeiramente, uma honra, ainda mais ainda que é o primeiro SigmaCast que o Ed está participando, então, obrigado aí pelo convite, né? E o que é a fibra ótica? A fibra ótica nada mais é do que um filamento de sílica, um vidro que transmite luz. Para aqueles que têm cabelo, que não é o meu caso, o nosso caso, melhor dizendo, a fibra ótica tem um diâmetro parecido com um fio de cabelo, só que esse pequeno diâmetro da fibra ótica, ela tem uma capacidade de transmissão gigantesca. A gente está falando de uma fibra monomodo, que é a fibra utilizada na SMPT, já dando um spoiler, de 40 gigabits por segundo. Então, enquanto comparado a outras tecnologias, como um cabo Ethernet de rede, um cabo coaxial, a fibra ótica tem uma largura de banda gigantesca. E isso, né, somado, né, que a fibra ótica, ela tem uma baixa atenuação, por conta da baixa atenuação você consegue levar esse sinal mais adiante, né, mais longe, a longas distâncias, facilmente 10 quilômetros, no caso dos equipamentos de áudio e vídeo, né, e uma baixa latência, que isso é uma característica muito importante também quando nós falamos de produções audiovisual. E por conta dessa baixa latência, dessa baixa atenuação, a fibra ótica hoje, no mercado audiovisual, permite você fazer, realizar produções remotas, permite você gerar conteúdos em 4K, em 8K, levando a longas distâncias, porque hoje o cabo coaxial, utilizado hoje, né, o tradicional cabo SDI, ele acaba te limitando na distância, enquanto a fibra ótica permite você chegar a quilômetros, e a fibra ótica também, ela permite você ter uma convergência, uma integração do mundo audiovisual com o mundo de TI, porque todos nós sabemos que o broadcast, o audiovisual, nos últimos anos, tem convergido, então, parte dessa convergência se deve ao uso da fibra ótica dentro do mundo audiovisual. Ah, legal, legal. Então, pelo que a gente está entendendo aqui, né, colocando dessa forma, hoje ela está presente em todos os lares, né, Maria Diasc, pelo menos de uma certa classe, ela está presente dentro do seguinte, você está falando de streaming, as produções das grandes produtoras que fazem a captação, para chegar esse conteúdo audiovisual dentro das residências, se faz através da fibra ótica. Com certeza, porque, por exemplo, vamos tomar o exemplo de uma transmissão 4K, ainda que exista codecs, exista com as compactações que sabemos que chega nas TVs, isso abre um conteúdo em 4K, por exemplo, né, mas você precisa de pelo menos 30 megabits por segundo, para você conseguir ter um conteúdo em 4K sendo transmitido em qualquer televisão, em qualquer tela. Então, para você garantir uma transmissão nessa velocidade estável, apenas a fibra ótica consegue entregar esse conteúdo nessa velocidade e com estabilidade, porque existem outras tecnologias, sim, mas não tão estáveis quanto a fibra ótica nos lares, né, que o pessoal chama de Fiber to the Home ou fibra até a casa. Legal, legal. Bom, agora eu vou perguntar aqui para o Arthur, né, porque ele está quietinho ali, achei que ia escapar, mas não escapou não, não escapou não. Arthur, você é engenheiro eletrônico, tem trabalhado já com fibra ótica aí há cerca de dois anos, né, vem conhecendo esse processo de montagem, de linha de montagem. Por que você fala em termos de cuidados com a fibra ótica? Porque muitas pessoas não sabem a delicadeza, a forma, como o Wellington falou assim, um fio de cabelo, para mim é muito importante um fio de cabelo, né, qualquer um faz falta, mas os cuidados que você tem que ter com a fibra ótica para você poder lidar com isso, não perder o sinal, porque é uma coisa muito sensível, né? Com certeza. Uma tecnologia muito, muito sensível. Primeiro eu queria agradecer por estar aqui presente no primeiro SigmaCast, é uma honra. Falando um pouquinho de fibra ótica, quando a gente começa a falar de tecnologia, diferente do elétrico, que ele já tem uma robustez por conta de se tratar geralmente de um fio de cobre, um fio de prata, ele tem uma maleabilidade. Já a fibra ótica, por se tratar de vidro, sílica, né, ela tem um limite que ela pode ser dobrada, porque a partir desse limite, a luz que é repassada, porque a informação é literalmente na velocidade da luz, ela começa a vazar do cabo. Então, a gente tem que ter muito cuidado com as dobras, principalmente, né? Quando vamos fazer uma transmissão, principalmente quina, isso faz com que a minha fibra ótica, ela comece a fazer a atenuação, por conta que essa informação está vazando. E, no caso do nosso cabo, o SMPT, da Lemo, nós temos que ter muita preocupação também com a limpeza, com a higiene, por conta que estamos realmente passando luz. E eu tenho que me certificar que o que eu estou enviando de luz, eu estou recebendo de luz. E eu tenho que ter o mínimo de perca no caminho, e claro, dentro das tolerâncias da Lemo. É, hoje, né, existem tecnologias de cabos ópticos, né, que vêm melhorando essa questão da dobra, né, o raio de curvatura da fibra ótica, mas ainda assim, todo o cuidado é necessário para garantir a transmissão da luz sem grandes atenuações, sem grandes perdas. Legal, legal, legal. Eu vou puxar um pouquinho a sardinha agora para o meu lado, né? E eu vou fazer uma pergunta direta a você. A Lemo, uma fabricante de conectores, fibra ótica, quase centenária, né, uma empresa de tão grande porte, é uma honra, né, ser hoje distribuidora da Sigma, ser distribuidora exclusiva da Lemo no Brasil. Eu queria só fazer uma pergunta de rapaz para você. Por que a Lemo escolheu a Sigma como distribuidor exclusivo para o Brasil? Bem, você lembra bem do processo, né, foi um processo muito sério e pragmático pelo pessoal da Lemo Suíça, né, e as principais razões que levou a Lemo a escolher a Sigma foi já a vasta experiência no mercado brasileiro de audiovisual e uma empresa séria, né, por tantos anos de mercado brasileiro, a gente sabe que o mercado brasileiro não é para amadores, então uma empresa que sobrevive todos esses anos no mercado tão complexo quanto o audiovisual, ela transmite essa seriedade, né, e quando você olha a Sigma, né, como empresa, você vê que a Sigma, ela tem um portfólio de produtos completo. Você, dentro da Sigma, você encontra praticamente tudo que você precisa para um estúdio, para uma unidade móvel, então o produto da Lemo, né, os cabos, conectores, conversores, ele se encaixa perfeitamente no portfólio da Sigma. Então, isso foi um fator muito grande que fez a Lemo escolher a Sigma, né, além da questão da presença nacional, né, a Sigma tem clientes de norte a sul do Brasil e, não menos importante, é você analisar o portfólio da Sigma, as marcas que a Sigma trabalha. Então, são marcas muito sérias. Então, a Lemo, ela se sente honrada de estar participando desse hall de empresas que a Sigma representa, então, isso nos deu a certeza de ter escolhido o parceiro certo aí nesses últimos anos. Muito obrigado, muito obrigado, muito feliz em ouvir isso diretamente do fabricante. Muito obrigado, muito obrigado mesmo. Wellington, você falou aqui um pouco sobre a escolha, né, da Sigma para a Lemo, né, a Sigma sendo escolhida pela Lemo para ser o representante do mercado brasileiro do audiovisual, mas eu gostaria que você falasse também um pouquinho mais da Lemo no modo geral, no universo Lemo, né, porque, claro, quem conhece o mercado audiovisual entende onde a Lemo está presente, mas eu queria que você falasse um pouquinho do tamanho que é a Lemo, no sentido de que mercados que ela atua, onde ela está presente. Bom, bacana. A Lemo, nós somos um fabricante suíço de cabos e conectores há 78 anos, e a Lemo é um fabricante que ela sempre foca na vanguarda, na inovação dos conectores, né, não é simplesmente mais um clichê de falar inovação, mas a gente realmente demonstra a inovação através das ações dos nossos produtos, né. E aí nós temos diversos exemplos, né, o que nós conhecemos hoje como conector push-pull, ou conector de engate rápido, né, trazendo para o português, isso foi uma inovação, uma patente da Lemo, criada na década de 50. Então, isso depois é que expirou a patente, virou o domínio público. Hoje, qualquer um copia essa questão do conector de engate rápido, mas isso foi uma criação da Lemo, né. E depois veio o mercado médico, que tinha uma necessidade em ter cabos de conectores esterilizados, e a Lemo, mais uma vez na vanguarda, criou um sistema de conexão esterilizável e robusto, né, porque ninguém vai querer que um equipamento médico pare de funcionar ou tenha um mau contato ali por conta de um conector de um cabo mal feito. Então, a Lemo também lançou o conector plástico Redel, que é um conector que é referência hoje no mercado médico hospitalar. E depois, né, a Lemo, seguindo nessa vanguarda da inovação, nós desenvolvemos fibras óticas para aplicações aeroespaciais, nós fomos os líderes dessa pesquisa que hoje diversos outros fabricantes utilizam fibra ótica, foi graças a um desenvolvimento da Lemo. E aí, por conta desse trabalho realizado na área aeroespacial, a Lemo foi contatada pela Sony na época, e para fazer uma consulta sobre uma tecnologia para transmitir conteúdo em alta definição, isso a gente está falando em 1998, que surgiu o SMPTE. O SMPTE 304 sendo o mais preciso, né? Então, você vê que desde 98, a Lemo já teve essa visão, nós estamos em 2024, em 98, a Lemo já previu que, olha, a fibra ótica é um produto que permite você utilizar uma alta largura de banda, resolveu a questão da alimentação, né, que era o grande problema de você conciliar a fibra ótica mais a alimentação, e nós desenvolvemos o cabo e o conector SMPTE, que hoje tornou-se um padrão de mercado, né? E isso virou um padrão de mercado, hoje, além da Lemo, existem outros fabricantes que também produzem o SMPTE 304, porém, a Lemo, ela é a pioneira que lançou essa aplicação. E, por último, né, que eu gostaria de destacar em termos de inovação, produtos por mercado, a Lemo, né, pensando aí no mundo com baixa emissão de carbono, a gente tem visto muito o fenômeno dos carros elétricos, aviões elétricos, enfim, né, tudo caminhando para a eletrificação, a Lemo, ela foi também a pioneira, também na questão de conectores de alta potência para ambientes de alta vibração. Então, a FIA, quando teve a ideia da Fórmula E, ela consultou a Lemo sobre um modelo de conector que resistisse toda essa vibração com alta confiabilidade e a Lemo lançou o que nós conhecemos hoje no mercado como um conector da série M de alta potência. Então, a gente vê que ao longo desses 78 anos de Lemo, existem uma vasta gama de produtos inovadores que pode parecer que não, mas estão presentes no dia a dia de todos. Para mim, foi grande surpresa quando eu descobri que, poxa, vários equipamentos médicos, odontológicos, tudo isso fazia parte da tecnologia da Lemo, né? E o ano passado, quando eu estive visitando a fábrica juntamente com o Wellington, eu tanto visitei a fábrica na Suíça, como visitei também a linha de montagem na Inglaterra, eu percebi, vi em loco, toda essa tecnologia aplicada. Então, assim, foi muito gratificante ver tudo isso. E realmente, isso que o Wellington falou é fato. Eu estive presente lá e eu vi isso aí, toda essa tecnologia, todo esse cuidado com a qualidade dos produtos. Isso é algo assim que é inquestionável lá dentro. A linha de produção é muito bem colocada. É, e aí, pegando esse gancho da qualidade, eu costumo dizer que hoje o slogan da Lemo no mercado é quando o seu produto, quando a sua aplicação não pode falhar, a Lemo é a opção. Porque tudo que é missão crítica, tudo que não pode falhar, é onde realmente a Lemo está presente. E isso trazendo para o contexto do audiovisual é muito importante. Por quê? Você imagina, por exemplo, uma produção. Você tem muitas pessoas envolvidas, você tem ali o artista, você tem a hora de satélite, essa coisa toda. Então, você imagina você cair um sinal por uma falha de um conector e de um cabo de péssima qualidade. Nós sabemos que existem diversos tipos de fibra óptica, diversos tipos de produto, vamos dizer assim, similares. Sim. Mas é um espaço que não permite falhas. Então, é importante você trabalhar com um produto de qualidade que vai garantir que uma vez que você esteja no ar, você vai entregar o melhor sinal à sua produção. É importante. Você citou um exemplo aqui, vou falar aqui no modo geral, na aplicação dos esportes, no caso dos cabos da Lema. Imagine que você tem um gol, um lance muito importante do futebol. Raramente vai acontecer de novo no mesmo jogo, só se acontecer alguma coisa bem diferente. Ou, por exemplo, numa corrida de Fórmula 1, ou de Stock Car, uma ultrapassagem, uma batida. Se você perdeu aquele lance, perdeu. Não vai voltar mais. Então, é importante a confiabilidade. E eu queria aproveitar esse gancho, você falou do tema de qualidade, e falar com o Arthur. O Arthur está na parte das manutenções, né, Arthur? Você que está cuidando ali de toda essa parte dos serviços ali. E eu sei que você tem recebido cabos aí do Brasil inteiro. Não só, a gente não faz só manutenções dos cabos da Lema, dos conectores da Lema, mas a gente recebe todo o parque, né, de cabos mais antigos, mais novos. E aí você acaba fazendo a manutenção desses cabos lá. E muitas vezes eu vi que você pegou muita coisa estranha, né? Eu queria que você falasse um pouquinho, assim, eu sei que você pegou cabos, conectores, vamos falar assim, de procedência duvidosa, e aí você percebeu uma grande diferença. Qual a sua percepção em relação a isso? Olha, dizer que assim, a percepção, até fazendo um adendo com o que o Eriton falou, quando, na era tecnológica em que nós estamos, quando um produto, ele fica no mercado de uma maneira há tanto tempo assim, quer dizer que o produto é de boa qualidade. Quando a gente vai falar de robustez do cabo do SMPTE, a gente começa a ver alguns detalhes que, na produção dele, que só ele tem em comparação a outros cabos. Principalmente, a questão de, por exemplo, evitar ruído. Ele é um cabo que ele tem a sua capa protetora para que ruídos externos não há dentro e dentro do cabo. E quando a gente começa a falar de manutenção, geralmente, o pessoal não tem essa noção do quão complexo é o cabo. Não é uma tarefa fácil fazer uma manutenção, tal qual fazer a conectorização, porque aqui dentro desse cabo a gente tem dois pares de elétricos fazendo situações de potência e de sinal e um par de fibra ótica. E, dentro de todo esse caminho, eu preciso assegurar que o meu conector está fazendo conexão direta com a outra ponta sem que eu tenha perca de dados. Que isso que a Aleman quer proporcionar, como você disse, Ed, eu não posso perder nenhum momento dessa transmissão. E se eu tenho qualquer rasgo na minha bota, por conta que acontece muito dos eventos, o pessoal acabar tirando capa, acabar promovendo um curto circuito entre os cabos, eu não consigo fazer essa transmissão. Então, é um cabo robusto, robusto, mas, ainda assim, para fazer a conectorização dele é um processo muito criterioso pela Aleman, são diversas etapas, eu vou falar um pouquinho, se me permitir, que, primeiro, quando esse cabo chega para a gente, a gente precisa entender o que está acontecendo com esse cabo. É elétrico que deu problema no caminho? Ou é o meu óptico que acabou quebrando? Então, vai ser primeiro feito uma vistoria nesse cabo todo, e depois ele vai entrar para o meu laboratório. Quando ele entra para o meu laboratório, às vezes a gente precisa fazer o corte desse cabo por conta que foi rompido a fibra ótica no meio do caminho, e a gente refazer a conectorização. A conectorização, ela passa por um processo, principalmente devido à fibra ótica, que é um processo minucioso, pois a minha fibra ótica, como eu disse, um fio de cabelo, imagina o quão sensível ele é. As pessoas não têm noção do que é a sensibilidade. A gente não consegue ter um material tão resistente num diâmetro tão pequeno como um fio de cabelo. diferente de um fio de cobre, novamente, que ele tem um diâmetro maior, então, consequentemente, ele é mais robusto. Então, a fibra ótica, ela tem que ter um cuidado na preparação, na limpeza, porque essa fibra, ela não pode ter resíduos, porque isso também é um problema para a minha passagem de luz, para a minha comunicação. Então, ela é limpa, depois disso é colocado um epóxi, uma cola especial para o ferrouro. Um epóxi não pode ser qualquer cola, porque essa cola, ela tem que ter um limite do quanto que ela passa de luz, porque ela também pode se tornar como se fosse um impeditivo para a minha luz. E essa cola, ela passa por um processo de cura, um processo de cura controlado, por um tempo, por uma temperatura controlada. E, após isso, ela passa por quatro tipos de finalização de polimento, né? Para que, olhando no microscópio, nós, cada ponta SMPT do conector demo, elas são analisadas no microscópio para ver se o meu núcleo da fibra óptica, ele está apto para passar a luz. E, mesmo depois de polido, é feito testes para saber o quanto que eu estou inserindo de luz, se ele está passando e se ele está atenuando. E dentro dos limites da LEMO para saber se esse limite é apropriado para a transmissão ou não, né? Então, os laboratórios da Sigma hoje, eles se preocupam muito com a qualidade para que cada cabo que entre em manutenção tal qual seja feito a conectorização lá dentro de cabos novos, eles saem impecáveis para a transmissão para atender o mercado brasileiro. Legal. Eu já vi muitos casos de clientes, amigos, comentarem, por exemplo, de... Pelo que eu entendi, você está me explicando aqui o seguinte, você tem problemas que pode ser desde dentro do conector, dentro do núcleo interno ali como sujeira, quebra interna da carcaça, N problemas você pode ter aí. Mas também tem problemas na malha, no próprio cabo. Sim, isso. Correto? Eu já vi muitos casos de clientes que falam assim, pô, é de... Passei o cabo no estádio um dia antes, no outro dia foram cortar a grama, cortaram o cabo. Esse é um problema teoricamente mais fácil de se identificar, né? Porque você já sabe onde rompeu. Mas quando isso não acontece, quando não tem uma quebra visível, um rompimento visível, você tem que trabalhar com diversas ferramentas especiais, né? do laboratório para poder identificar onde está e checar onde está esse problema. Um outro caso clássico que acontece muito também em eventos, isso é até o William, o pessoal da CineLoc que acontece muito, é passar o cabo na noite para o evento no outro dia e o pessoal acha que é cabo de cobre, corta para furtar e não é. Isso também acaba acontecendo muito, acaba acontecendo bastante também. Então, assim, resumindo, o que você me fala é que não existe, não é só a questão do cabo em si, o corte, a malha exposta, alguma coisa assim. Também você tem um grande problema dentro dos núcleos, dos elementos, né? Você tem aí um cabo para mostrar para a gente, por favor? Só para mostrar o que, como que, quantos componentes tem desse cabo, né? Aqui, vou mostrar um pouquinho. Primeiro é entender que todo esse cabo ele é blindado por fora, existe uma malha, uma malha metálica, metálica, porque a malha metálica explicando, é porque dentro de uma transmissão você tem diversas coisas dando ruído. Aqui nessa sala passando a energia elétrica é um tipo de ruído. Sem dúvida. Ele não pode entrar no meu cabo e interferir na minha comunicação. Então, esse cabo é blindado, né? Então, qualquer problema na blindagem também é um problema, né? Sim. Temos aqui dois pares que fazem a potência, a alimentação. Passa energia. Passa energia, né? Então, são cabos de fio metálico para fazer essa transmissão. E tem mais outros dois que também fazem a comunicação. Então, totalizando dois pares elétricos. alinhados com as fibras óticas, tá? Então, aqui dentro, quando eu começo a falar da fibra ótica, aqui, esse amarelo e esse azul, eles não são a fibra ainda em si. Ainda é uma capa protetiva. Dentro dele, quando você faz a decapagem, ainda está lá dentro a fibra ótica. A fibra ótica, ela é transparente, muito fina e muito sensível. Então, falando de 125 microns de milímetros. Até para o pessoal que não tem essa noção de micron, estamos falando de dividir o milímetro em mil. É mais ou menos assim, é o fio de cabelo igual na minha cabeça, não dá para ver, né? Não dá para ver. Já entendi como que é. E aqui dentro desse ferrolho, o ferrolho é representado toda essa estrutura aqui, aqui precisa ser preenchido com algo que segure essa fibra lá dentro, para que ela possa sair bem na pontinha do meu ferrolho óptico. Então, aqui dentro entra a parte da cola especial que falamos, onde que ela tem que ser específica, porque ela não pode ser um impeditivo da transmissão. E aqui, nessa ponta, a gente analisa no microscópio para ver se ela está saindo perfeitamente. Perfeitamente. A junção de tudo isso se dá com a cabeça isoladora. Aqui onde que ela faz, onde que vamos fazer a conectorização com os aparelhos. E até, esse é um ponto importante de falar, que muitas vezes o pessoal não tem esse cuidado com o manejo da conectorização. Os conectores da Lemo, eles são fáceis de conectar. Sim, sem dúvida. É com certeza para você ter a facilidade na sua transmissão, você chegar, poder apertar e tirar de maneira muito simples. Então, muitas vezes o pessoal fica batendo. Isso acontece muito, chega muita coisa, porque a pessoa forçou na correria de passar cabo e tudo mais, forçou e bateu. Isso é um impeditivo para mim. Mas não precisa. Ele é super simples de encaixar. Depois que você faz o encaixe com a ponta vermelha, tem o lado certo, né? Ele tem o lado certo e encaixa. Ele deu o clique e está finalizado. E aí, tem vários causos que nós escutamos no mercado de audiovisual de pessoas que não estavam acostumadas com a tecnologia do SMPT, que não entenderam que é um conector de engate rápido e que tem uma polarização ali, para você encaixar o conector. Eu já tive histórias de operadores de câmera que conseguiram soltar a traseira da câmera, mas não soltar o conector. Então, não é que o conector seja ruim, mas é a instrução. Então, até como fabricante, eu agradeço essa oportunidade desse podcast para estar levando essa informação para mais pessoas, mais usuários da tecnologia de conectividade dentro do audiovisual para que conheçam, porque esse é o nosso objetivo como fabricante, não é simplesmente vender, mas também proporcionar esse conhecimento do produto que para quem for utilizar ter uma experiência bacana com o produto. Com certeza. Legal, legal. Bom, a gente está chegando aqui mais próximo do nosso final aqui do podcast, mas eu queria falar um pouquinho mais ainda assim, está gostoso, eu quero falar um pouquinho mais, queria falar um pouquinho sobre grandes produções que a Lemos teve presente. Eu queria citar aqui alguns casos que a Sigma participou recentemente, apesar de ser jovem dentro da Lema, estamos aí há quatro anos com esse processo de distribuição exclusiva no Brasil, mas a Sigma participou diretamente em alguns projetos da própria Rede Globo do Big Brother Brasil 2024, nós participamos agora das arenas MRV de Minas e o estádio de Belo Horizonte, o Mineirão, bem como o estádio Independência, então assim, a Lema está presente em diversas áreas. e eu vou falar assim, pela CineLoc, a produtora com a irmã, o que utiliza-se de fibra ótica em grandes eventos, como o The Masked Singer, o Lollapalooza, o que a gente usa, e a produtora está sempre satisfeita com isso. Então assim, são vários grandes eventos que a gente tem participado. Eu gostaria que o Ayrton falasse também de algum outro, alguma coisa que a gente tenha em mente que a Lema participou. Hoje é impossível você falar em uma transmissão de evento audiovisual sem pensar na fibra ótica, ainda mais da Lema. Então se você permitir um pouquinho mais longe, olhando aí globalmente, a Lema está presente praticamente em todos os eventos esportivos, hoje de alto volume, de alto alcance, vamos falar assim, como Copa do Mundo. Eu inclusive estou envolvido na próxima Copa do Mundo ajudando a definir estádios, essa coisa toda para alcançar um padrão FIFA, porque você imagina a responsabilidade de uma transmissão de uma Copa do Mundo. É algo que as pessoas esperam quatro anos, então jamais você pode ter a ideia de falhar uma câmera. E Fórmula 1 também é um esporte que a Lema está presente, nós somos parceiros da FIA também nessa questão de definição de tipos de conectores, padrão de transmissão, onde espalhar as câmeras ali, alguns autódromos mais críticos. Então, a gente está presente em diversas aplicações e trazendo para o Brasil, por exemplo, um evento que eu gostei muito de ter participado foi o Rock in Rio, porque o Rock in Rio é um evento muito complexo, porque ali você tem não apenas o Palco Mundo, você tem uma infinidade de eventos paralelos ali rolando na cidade do Rock e somado ao calor e à umidade do Rio de Janeiro. E aí, quando a gente fala em umidade com fibra ótica, é algo complicado, mas graças a um trabalho de treinamento, você ensinar ali o operador da câmera, o operador ali da produção como utilizar fibra ótica, nós tivemos um sucesso gigantesco. Nós fizemos um Rock in Rio praticamente em duas semanas com zero câmeras dando problema de conexão. Excelente. Então, por isso que eu trato o Rock in Rio como um evento querido, além de gostar de Rock in Roll, lógico, mas também por todo o desafio que foi realizar o Rock in Rio e pelo resultado entregue. então, e somado a isso também, algo que não pode esquecer, que ali no Rock in Rio nós tivemos o uso dos Multishacks, que são uma linha também de conversores de sinais da Lemo, que permite você distribuir câmeras em longas distâncias e você reduz o seu custo de operação e permite também de uma certa forma realizar uma produção remota. E isso também foi algo muito importante no Rock in Rio porque isso reduziu o custo de operação da TV Globo naquele momento para produzir o Rock in Rio. Importante você falar disso, eu até citar o Multishack para a gente não ficar preso simplesmente só na fibra ótica. Eu sei que é a revolução da fibra ótica no mercado audiovisual brasileiro, mas eu vou pegar aqui um pouquinho no mercado audiovisual brasileiro. e aí a gente entra aí para um viés também, a Lemo tem fabricado hoje também conectores 12G, ela tem entrado em uma linha de mercado também que é inovação, que é algo que ela está enxergando no mercado como uma área promissora? Sem dúvida, porque o que acontece? Ainda que a gente está falando da fibra ótica, mas é impossível você falar de sinais 12G, 4K, sem em algum momento ele passar por um por um sinal elétrico. Então a Lemo desenvolveu um conector hoje específico para 12G e aí é importante enfatizar o específico para 12G porque esse conector BNC que nós conhecemos hoje tradicionalmente no mercado, eu posso falar pela minha formação de radiofrequência que levo mais de 20 anos de experiência nessa parte de radiofrequência, ele é um conector que foi desenvolvido inicialmente para 1G e hoje nós estamos falando em usar um conector BNC para 12G então o que eu quero dizer com isso? Ele foi um conector que foi adaptado ao longo do tempo para ser utilizado em 12G mas ele não é próprio para 12G para 12G então o que a Lemo traz como proposta para esse conector 12G é realmente entregar um conector próprio para 12G e com isso você reduz as perdas as perdas elétricas do conector isso te permite você utilizar um cabo SDI dentro de um estúdio por exemplo com uma maior confiabilidade alcançando distâncias um pouco maiores e você tendo a garantir que o seu sinal não vai cair ali no meio de uma transmissão porque durante o manuseio de um cabo coaxial quando você está ali usando principalmente patches que a gente utiliza muito em estúdio então entre uma dobra ou outra você pode ter uma atenuação um pouco maior então se você já está trabalhando no limite você pode ter uma queda de sinal então a ideia do conector 12G é reduzir essas quedas de sinal legal legal bom gente a gente está chegando realmente no final aqui eu só gostaria de dar uma recapitulada em tudo que a gente falou aqui a gente falou sobre manutenções dos cabos o cuidado da fibra ótica falamos de mercado onde a LEMO está presente falamos de uma série de coisas eu queria que vocês fizessem mais alguma observação algo que vocês gostariam de comentar dar uma recapitulada dar uma enfatizada também seria importante é o que eu gostaria de enfatizar partindo aí para a nossa conclusão ainda que o bate-papo está legal mas tudo na vida tem um fim inclusive o nosso bate-papo é que a fibra ótica ela é um produto muito robusto pode até ser contraditório que eu vou dizer porque você vai falar ah Wellington mas na época do Triax eu não tinha tanto problema como a gente vive escutando no mercado do pessoal com esse saudosismo do Triax mas quando você para pensa friamente tipo eu utilizando a fibra ótica com cuidado seguindo as recomendações a vida útil de um cabo ótico é muito maior do que um cabo do Triaxial entendeu então nós estamos falando de um produto robusto então eu acho que o que quem precisa é levar cada vez mais ao mercado audiovisual brasileiro latino-americano as boas práticas de uso da fibra ótica porque isso vai ser cabo para a vida toda então eu acho que isso é um ponto importante e também enfatizar essa convergência do mercado broadcast audiovisual com o TI é impossível você falar de um futuro de streaming produção remota data centers as emissoras estão caminhando para essa mescla do data center com o estúdio misturando ali os equipamentos sem uso da fibra ótica então isso também é um ponto importante e cada vez mais com o advento do uso da fibra ótica nós vamos estar caminhando para o uso do SMPTE 2110 que vai permitir você melhorar e cada vez mais trabalhar de forma integrada o equipamento broadcast de captação uma câmera enfim tudo que realiza a captação de áudio e vídeo levando para o servidor para a nuvem para a edição para onde você vai trabalhar ou armazenar ou mesmo transmitir esse sinal nós já temos alguns fabricantes hoje que já estão produzindo alguns equipamentos inclusive a gente viu alguns lançamentos já de SMPTE 2110 os equipamentos sim tendo esse tipo de conectividade sim e é onde também a LEMO também vai estar trabalhando nos próximos anos também na questão do 2110 porque nós como fabricante entendemos que a conectividade não se resume a entregar um conector e um cabo de qualidade nós temos que estar entregando uma solução que resolva a vida dos nossos clientes então por isso que alguns anos atrás nós desenvolvemos os conversores e sinais e agora por essa necessidade do mercado estar caminhando para uma solução 2110 e seja uma transmissão IP de uma transmissão padrão data center vamos falar dessa forma de estar realmente entregando um produto que seja compatível ou que faça essa interface ou que faça parte desse desse legado que faça como eu vou dizer essa migração do legado SDI para um 2110 para que os clientes tenham essa transição amenizada sem ter aquela preocupação nossa mas eu vou investir em 2110 eu tenho que investir no equipamento essa coisa toda então a gente está trabalhando nessa migração suave para o mercado e para o cliente e nós estamos antenados assim que a gente tiver um parque maior disponibilidade teremos aqui na Sigma reforçando essa parceria que a gente já tem já há alguns anos Sigma e Lema a gente está aí antenado para trazer essa tecnologia está no nosso DNA trazer tecnologia para o mercado audiovisual brasileiro Arthur para a gente finalizar gostaria que você colocasse aí alguma coisinha assim e falasse galera manda as dúvidas aqui que eu vou responder e tal acho que é muito importante acho que o mercado audiovisual tem ainda muitas dúvidas sobre o sobre a utilização da fibra ótica né e eu acho que a gente pode ajudar esse mercado esclarecendo algumas dúvidas eu acho que valeria a pena você fazer um pedido para a galera botar as perguntinhas lá para depois você responder com certeza pessoal olha falando um pouquinho aqui do cabo novamente o cabo SMPT ele é diferente do que se há dentro das transmissões como foi dito coaxial e tudo mais estamos falando de um cabo robusto estamos falando de tecnologia integrada né que a Leman traz para nós em comparação com todos os outros que fazem ou tentam fazer né melhor dizendo tentam copiar tentam copiar tipo Leman o tipo Leman aqui com a Sigma é a Leman e aqui tem uma manutenção de qualidade aqui tem um suporte de qualidade inclusive estamos abrindo aí as dúvidas relacionadas a nossa tecnologia aos casos do SMPT pode mandar aqui no Instagram que vai estar aí na descrição que vai ser um prazer responder e também mostrar até onde poder nos ajudar até onde podemos resolver o seu problema dentro da sua comunicação dentro do seu evento dentro da sua necessidade perfeito bom gente estamos encerrando aqui o Sigma Cast falando sobre fibra ótica hoje com a participação do Wellington e do Arthur gostaria de mais uma vez agradecer a presença de vocês eu que agradeço a oportunidade preciso honrar aqui muito feliz de estar com vocês aqui hoje estreando aqui no Sigma Cast muitos virão por aí ainda e vamos trazer bastante tecnologia e bastante novidades para vocês obrigado pessoal valeu obrigado